Na reta final de 2022, na última semana do ano, em governador Vladares, a 5ª Companhia Independente de Polícia Militar, em parceria com instituições, realizou a entrega de quase 100 cestas básicas para famílias carentes de alguns bairros da região do Pico da Ibituruna. Eu gosto de chamar assim, região do Pico da Ibituruna. É a área atendida pelo GEPA, o Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco. A reportagem está aqui, pode balançar. As cestas básicas chegaram numa caminhonete no pátio da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar, no bairro Vila Isa. Os policiais deram sequência à campanha Natal Solidário, que é uma parceria da corporação com algumas instituições valadarenses. A Beatriz é membro de uma delas. As Filhas de João Internacional, elas ajudam pessoas, geralmente da cidade ou a mais da cidade sim, com o intuito de fazer mulheres melhores, ajudar mulheres a fazer coisas que elas não conseguem assim, sabe? É com o intuito filantrópico. A Polícia Militar tem outras instituições parceiras. Voltado para abençoar, para proporcionar a essas famílias carentes um pouco de aconchego, um pouco de solidariedade dessas outras famílias que podem contribuir. Essa foi a terceira edição do Natal Solidário. Foram entregues cerca de 90 cestas para famílias carentes da região da Ibituruna, área atendida pelo GEPAR. Além dos alimentos, os policiais militares também realizaram a entrega de brinquedos para crianças carentes da mesma região. E aí para mostrar esse outro lado da polícia também. Nós trabalhamos junto com a população, não contra ela. E o mais importante é a participação de outros órgãos, outras instituições. Confiam na Polícia Militar e juntos, Polícia Militar, sociedade, órgãos, entidades. Nesse ano fizemos essa arrecadação muito significativa, quase sem cestas, para alegrar essas famílias do setor do GEPAR e Quinta Cia em especial. Os carros da PM saíram do pátio para entregar as cestas para as famílias atendidas pelo programa. Os parceiros também acompanharam. O primeiro ponto foi no bairro Veracruz. Dona Marta e seu agenor ficaram agradecidos com o presente de Natal. Necessitado, eu agradeço muito, viu? E a presença de todos vocês, a frente da municipalidade, né? Que o prefeito, mas tem as pessoas que incorporam esse amplo, né? E domina essa área para nós não morrermos assim, aos poucos, né? Muito obrigado. É a polícia fazendo aquela tarefa de polícia social, né? Isso é muito legal. Aplausos aí, viu? Para a iniciativa da turma da Quinta. Tem gente que gosta de falar companhia, ô, Lamonio. É uma polêmica esse português, né? Companhia, eu falo companhia. É, quando eu era criança aprendi a falar companhia, não consigo mudar, não. Aí, para resumir, a gente fala Quinta Cia. Tá resolvido o problema. Beijo no coração da turma. É, meu irmão serviu aí nesse batalhão também, na reta final dele.